Galera, é a seguinte, vamos pra mais um vídeo aqui no canal cheio de notícia, essa primeira aqui é pra falar de GTA 6, um dos jogos, talvez o jogo mais aguardado de toda a história dos videogames, tem gente galera, presta atenção, tem gente ficando maluca, a crise de ansiedade tem pego assim nas pessoas realmente em força aí, porque GTA 6, a Rockstar tá escondendo totalmente o jogo, ela não mostra trailer, ela não mostra imagem, ela não solta informação, ela não comenta sobre os rumores, não fala sobre os vazamentos, ela tá calada mano, ela tá calada e as pessoas tão ficando louca e consequentemente essa loucura, muitas informações vão sendo tacadas na internet, porque as pessoas vão começando a delirar, tem pessoa tipo, mano, o GTA 6, ele vai ter mil giga, ele vai ter um tera de tamanho, ele vai ter tudo, enfim, as pessoas tão começando a delirar já a respeito do GTA 6 mano, tem pessoa aí que sonha com o jogo e acha que é real, tá ligado? Tem muito disso, pode acreditar, não tô falando de nós aqui, pessoas mais pé no chão, mano lá fora, lá na gringa cara, tem gente realmente que não tá nem mais dormindo por conta do GTA 6, é uma loucura cara, é uma loucura isso daí. Enfim, tem muita notícia pra passar pra vocês, comenta aí o que vocês acham, deixa um like, eu tô deixando galera, o link aqui embaixo na descrição do rei dos coins maior loja no Brasil, presta atenção, pra você comprar seus gift card, seus cartões pré-pagos pra todas as plataformas, Playstation, Xbox, Nintendo, tá com fome, um hang in no iFood, tem tudo lá no rei dos coins, mas e também eu tô deixando galera, o link aqui embaixo do meu fornecedor de games, passa lá na TG Games, garante todos os jogos agora do final do ano, Play 4, Play 5 nos melhores preços do Brasil, chama eles lá, fala que veio do canal do Zé que tem até descontinho, demorou? Todos os links tá aqui embaixo e é nóis galera, taca primeiro essa notícia na tela, saiu a informação ontem, dia 11 de setembro, Tô gravando e postando esse vídeo aqui pra vocês no dia 12, ontem saiu o rumor, a informação, o boato, que o GTA 6 pesaria 750 giga de armazenamento, 750 giga, sendo assim impossível de ser instalado no Xbox Series S, o jogo teria que, pra rodar no Series S, ter uma expansão no armazenamento, senão ele não ia nem caber mano, a menos que seja aí o Series S Carbon Black, que aí sim ele tem 1TB, mas o Series S padrão, que tem menos de 750 giga de espaço, nem rodaria o jogo, teria que ter um armazenamento extra pra poder instalar o jogo cara, pra você ter noção, 400 horas de gameplay, 400 horas de história, enfim, saiu esse rumor ontem aí na internet, falando de que pessoas tem informações a respeito disso, e que tem acesso a conteúdo da Rockstar com alguns desenvolvedores e tudo mais, aí que acontece, hoje dia 12, veio já desmentindo essa informação, tamanho de GTA 6 não será de 750 giga, e nem custará os 150 dólares, né, que a gente já falou aqui no canal também do preço dele, que tinha vazado, que poderia ser 700 e tantos reais aqui no Brasil em conversão direta, porque a Rockstar Take-Two, no caso, cobraria 150 dólares aí na versão padrão do jogo e tudo mais. Rumores absurdos sobre preço e tamanho do game tomaram conta da internet nos últimos dias, e agora o que tem aí em mente é que não será tudo isso, ele não pesa 750 giga e também não será o preço de 150. E aí fica a questão, aqui também não tem nenhum tipo de declaração oficial da Rockstar, a Rockstar Take-Two, tanto faz, não veio a público desmentindo tudo isso, são apenas outras pessoas dizendo que aquele vazamento é falso, mas será que é verdade? Cara, é tudo mistério, GTA 6 é um mistério, galera, e a Rockstar, o pior de tudo, não fala absolutamente nada, a Rockstar tá calada, ela não se pronuncia, ela deixa o povo falar, deixa o povo criar hype em cima, depois a gente tá com o trailer aí. Vamos ver quando a Rockstar vai vir com o trailer, né, mas pelo visto, as últimas informações é que o jogo não terá 750 giga e nem custará 150 dólares. Vamos aguardar por um pronunciamento oficial da Rockstar. Beleza? Agora passando pra mais notícias, deixa eu ver o que que dá pra... Nossa, essa notícia aqui é muito boa, hein, ó. Black Ops 2, os mapas serão remasterizados e chegarão pra nós em 2025. Em 2025, cenários do popular título de Call of Duty podem estar programados pra chegar em 2025. E aí é que tá, né, isso daqui pro Black Ops 2. O... isso daqui em relação aos mapas do Black Ops 2. Eu acredito sim que isso daqui seja verdade mesmo, por conta que o título desse ano, o COD MW3, né, ele terá os mapas remasterizados do MW2 original lá de 2009, né. Então isso daqui pode ser verdade com toda certeza, eu acho que é verdade sim. Agora só falta chegar o COD de 2025, porque a gente tá no COD de 2023. Então ainda tem o COD do ano que vem, que sabe lá qual é, pra depois ter o COD de 2025, que vai ter os mapas do Black Ops 2. O que chega a ser engraçado, porque o Black Ops 2, ele se passa, se eu não me engano, em 2025. Posso ter enganado, né, ter até o NUKTOWN 2025, mas seria interessante, seria realmente curioso, né, ver que o COD de 2025 teria os mapas de 2025. Vamos ver, eu acredito ser verdade. Mas galera, é isso aí que eu queria passar pra vocês nesse vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu, daqui a pouco tem mais e é isso, valeu!